Olha, eu quero dizer que eu tô decepcionado com vocês, meus seguidores, vocês que me acompanham. Eu tô, eu não esperava isso de vocês. Quanta prova de desumanidade. Quanta prova, meu Deus. Assim que eu postei essa foto, olha, fiz até print. Assim que eu postei essa foto da Pepa, que parece que tá numa clínica no dia da noiva. Ó, Manuela tá com Covid. Eu já chorei, eu já me desesperei. Acendi velas, andei e corri pela casa. Pepa, 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 Pepa. Até que me ocorreu, será que é Covid mesmo? Gripe suína? Olha, mas foi sem maldade, foi de coração? Não, não contente, vocês, na minha página. Olha, as coisas que eu tive que ler. Tomara que isso não chegue nunca nos ouvidinhos sensíveis. Pepa, tomara, tomara, meu Deus. Olha o que a Viviane Ferreira teve a coragem de escrever. Essa é a fake news em pessoa. Ai, tá dando um cão pra não dar explicações. Ai, que horror. Isso toca a minha sensibilidade masculina. Sabe? Olha o que o Ed e Ed, olha, quando tem duas vezes duplo, sabe? Ed e Ed, a coisa vem, sabe? Começo de um resgate. Será castigada em breve. Isso é coisa que se comente? Deus. Olha aqui. A Edna de Andrade. Edna, por favor, precisava. Ela fez assim. Golpe. Ai, que medo. Aline Cristine. Eu falo essas mulheres com nome duplo. Aline Cristine. Não me composta. Aline Cristine. Espera. Olha o que ela me escreve. A bariátrica deu ruim, é? E embaixo ela colocou o pepa safada. Meu Deus. Olha aqui. A Rose Pereira da Silva, fake news da porra. Ai, que medo. Olha aí. A Carla sabe. Duvido. Aí tem. O Augusto Alexandre está falando em causa própria. Ele conhece. Conhece uma pessoa mau caráter igualzinha a essa Joyce. É capaz de tudo para se vitimizar. Olha. Também conheço. Também conheço. Agora o Alexandre de Triche. Parente distante de Marlene de Triche. Isso é verdade? Isso não é fake news, não? Escreveu assim. Vai tomar cloroquino tubaína. Kelly Martins virou? Mas o cabelo dela está mais curto agora. Amigos, ela falando com aquele tom, né? Apaga tudo que é negativo. Apaga tudo. Bloqueia. Dá bloco. Dá bloco. Dá bloco. Amigos, fui diagnosticada com a Covid-19. Não é só uma gripezinha. Graça. Não é só uma gripezinha. E já estou sendo medicada. Por que você não falou o nome do remédio que você está sendo medicada? Pepa. Oink, oink. Porque, olha, o outro me coloca os negão lá que segura o caixão dançando. Bam, 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 bam. Marcelo Silva, que feio, Marcelo. Isso não se faz nem. O Cândido virou e falou, mentira. Isso é para mudar o foco. Ela sabe que está detonada. Preciso cuidar da minha eleição, da minha campanha para a Prefeitura de São Paulo. Você é louca, né? Você nem é maluca de pisar aqui. Você é louca mesmo, né? A outra, a Eunice. Nossa, a Eunice Pedroso. Ai, Eunice, que coraçãozinho de pedra você. Agora todo político tem Covid. Queria saber quantos moradores da Curacolândia pegaram vírus. Deles ninguém fala. Ah, é a Adriana Sartori. Essa Adriana Sartori, ela é terrível. Sei não, hein? E agora que ela tem um prazo de 10 dias para apresentar provas de suas acusações contra o deputado Douglas. Estou achando esse Covid bem providencial, viu? Ainda bem que a Pepa está lá, forte. Você vê, sabe? A potência de um andaime que se segura, entendeu? Em busca de um pedreiro. Você há de sobreviver, Pepa. Você é Pepa. Você é forte. Você treme andaimes. Vai! Entendeu? Que palhaçada, né? Gente, é isso. Enquanto no Brasil a gente vive todos, não é? Eles, não nós. Todos contra Bolsonaro, que é isso que está acontecendo, né? No... No... Dessas palhaçadas todas que fizeram. Inclusive aquela tonta daquela greta retardada lá. Uma estúpida. Pivete, a pirralha lá. Entendeu? De todas essas palhaçadas, essas tentativas de derrubar governo, quem está se saindo melhorzinho, quem está se segurando melhorzinho é o Supremo, viu? Esse Supremo, que de Supremo só tem o nome. O presidente nunca foi de nem sequer juiz. E foi advogado do PT. É o que tem pra hoje. Entendeu? E vocês têm que nos respeitar. É o que tem pra hoje. Porque respeito é uma coisa que a gente não fica exigindo como vocês estão fazendo. Ou você tem o respeito, ou você não tem. Vocês não têm. Mas vocês não têm porque vocês não se deram o respeito. Tem o Gilmar... O Gilmarzão. Eu já falei que, olha, se quebrar o sigilo bancário do Supremo, aí a gente vai ver a Pepa fumar, entendeu? É isso. Vocês não se deram o respeito. Vocês. Entendeu? Não adianta ficar. Nós elegemos Bolsonaro, sim. Nós somos maioria, sim. E vocês tentarem com esse braço de ferro que vocês estão tentando, eu acho que a corda vai arrebentar pro lado de vocês. Entendeu? Eu acho sinceramente isso. Força aos deputados governistas aí. A menina presa lá, a Sara, que eu nem conheço, mas enfim... Parece que tem outros presos, né? Infelizmente, enfim... Isso é ruim, entendeu? Para o Brasil. Para o próprio desenvolvimento. Porque nós não vamos recuar. Porque nós elegemos Bolsonaro. Nós elegemos que o Brasil caminhasse como está caminhando. Não para o roubo. Vocês querem trazer de volta os ladrões de vocês. E nós isso não permitiremos. E a nossa honradíssima... As nossas honradíssimas forças armadas também não permitirão. Entendeu? Porque se permitissem, isso sim seria um país de... Voltaria a ser um país de banana. Então vocês agitadores... Vocês mentirosos... Vocês mídias, coleguinhas que querem o dinheiro de volta da relação promíscua com o governo... Vocês... Artistas de araque, pilantras em geral... E nem contas querem emprestar do dinheiro dado a vocês... Para seus espetáculos... Para seus espetáculos... Não vão vencer desta maneira. Porque aí seria sim um tapetão. E antes do tapetão, vocês vão levar um topetão. Entendeu? Então... Força na peruca, gente. Tem muita luta. O que vai acontecer de agora até 2022... Eu não tenho a menor ideia. Mas para o momento... Eu estou torcendo para a TV Entralbe... Vai Entralbe... Como nosso prefeito de São Paulo. Seria um recomeço maravilhoso... Até para se livrar... Desta praga do PSDB. Que o Dória sozinho conseguiu eliminar. Tudo de bom. Grande beijo. A gente melhora os comentários da Peppa. Eu estou com o coraçãozinho partido. Beijo. Fui. Au revoir.